Oca-ra-cá! Ei! Onde moram dez peixinhos Todo dia eles nadam em volta de um barquinho Dá uma volta, duas, três, quatro, cinco e mais de seis Sete, oito, nove, dez e voltam tudo outra vez É um peixinho que pula pra lá Dois peixinhos que pulam pra cá Três peixinhos, quatro peixinhos, cinco peixinhos a pular Seis peixinhos, sete, oito, nove, dez peixinhos a nadar Em volta do barquinho os dez peixinhos vão brincar Em volta do barquinho os dez peixinhos vão nadar No rio, onde moram dez peixinhos Todo dia eles nadam em volta de um barquinho No rio, no rio, onde moram dez peixinhos Todo dia eles nadam em volta de um barquinho Dá uma volta, duas, três, quatro, cinco e mais de seis Sete, oito, nove, dez e voltam tudo outra vez Dá uma volta, duas, três, quatro, cinco e mais de seis Sete, oito, nove, dez e voltam tudo outra vez É um peixinho que pula pra lá Dois peixinhos que pulam pra cá Três peixinhos, quatro peixinhos, cinco peixinhos a pular Seis peixinhos, sete, oito, nove, dez peixinhos a nadar Em volta do barquinho os dez peixinhos vão brincar Em volta do barquinho os dez peixinhos vão nadar Seis peixinhos, sete, oito, nove, dez e voltam tudo outra vez